Eu já começo aqui, eu quero colocar a Natália Mendonça comigo agora. A Natália está acompanhando o caso. Você lembra daquele caso em que um empresário estava chegando na empresa dele, no residencial Junqueira, ali próximo ao Vera Cruz? Ali, você lembra desse caso? Aí, de repente, ali, saindo de camisa azul, ele foi baleado, executado ali na frente da empresa por um rapaz que chegou e saiu numa moto. Pois é, a Natália tem novidade nesse caso aí, né? Foi preso ali um suspeito, é isso? Natália, bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Esse crime aconteceu no dia 15 de fevereiro, saída pra Trindade. A vítima era o empresário Bruno Bailão, que estava chegando pra trabalhar ali por volta de seis e meia da manhã. Este homem chega, dispara pelo menos sete vezes contra o Bruno, que, claro, não resiste, morre ali na hora. E a polícia conseguiu chegar até duas pessoas. Um deles, o delegado já confirmou que é o mandante deste crime e o outro, a alma suspeita, que seria esse atirador. Todas essas informações só vão ser realmente confirmadas amanhã numa coletiva de imprensa, mas hoje o delegado já confirmou que o mandante, que é o Edgar, já foi preso também. Eu estou aqui com o Eduardo, ele é cunhado do Bruno, marido de uma das irmãs do Bruno. Eduardo, qual era a relação do Edgar com o Bruno? Ele fornecia queijos pro Bruno poder revender, trabalhar. Era uma pessoa de dentro de casa? Era um amigo, uma pessoa tranquila? Como é que era essa relação dos dois? Bom dia, né? Nós estamos aqui nessa ampliação danada. O Edgar, ele... Sempre foi de casa. O Bruno sempre recebeu todo mundo e, como se fosse, chegava, ia almoçar, ia lanchar, sabe? Pegava as coisas da geladeira do Bruno, sempre à vontade. Até na minha loja, que é fornecedor meu também, era, né? Chegava na loja, mesma coisa era lá no Bruno. Nós estamos, assim, em choque. Eu imagino, uma pessoa de dentro ali da sua loja, da sua casa, que convive com você. Agora, o Edgar foi criando uma dívida com o Bruno da seguinte forma. O Bruno comprava a mercadoria, os queijos do Edgar e pagava adiantado. E o Edgar não estava entregando. Isso, isso. O Bruno estava fazendo as compras da mercadoria e estava pagando adiantado. Por quê? Para não ter perigo de ficar sem, para ele atender os clientes. E é uma mercadoria cara? A mercadoria é cara, qualquer pouquinho de mussarela aí é muito dinheiro. Então, o que ele fazia? Já comprava, adiantava o pagamento, né? E isso o Edgar já não vinha entregando mais a mercadoria. E o Bruno começou a cobrar. E o Bruno começou a cobrar. Falei, Edgar, cadê minha mercadoria? Eu já vendi, eu tenho que entregar, eu já te paguei. Cadê, cadê, cadê? E, assim, até no dia que aconteceu isso com o Bruno, o Edgar estava lá na porta para entregar. Tanto que, né, foi um trem, assim, bem... Sei lá o que passou, não sei. A gente reforça, vou pedir para a produção, o pessoal que está no switcher, colocar essa imagem do momento em que o Bruno é alvejado ali. Porque nessa imagem dá para ver uma caminhonete preta na parte de cima. E o Edgar, que é esse rapaz que trabalhava até então como fornecedor de queijos para o Bruno, ele estava dentro dessa caminhonete o tempo todo. Ou seja, viu o momento em que esse crime aconteceu. E aí, depois, as imagens não mostram, mas ele desce, fica ali rondando, tentando entender o que aconteceu. E por isso, ficou acima de qualquer suspeito. Foi, inclusive, ele me ligou. Na hora, ele me ligou, Eduardo, porque eu tinha uma relação muito boa com o Bruno, né, com ele também, que faz negócio. E ele que me ligou, Eduardo, atiraram no Bruno, atiraram no Bruno, corre para cá, pelo amor de Deus. Ele foi o primeiro a ligar, a me falar essas coisas. Eu saí doido, desorientando, Edgar, me explica o que é. Ele não falava, o que foi, Edgar, me fala, me fala. Fui correndo para lá, né. E assim, aí hoje a gente teve a surpresa. Essa confirmação, né. Só voltando aqui na história da dívida, por causa dos queijos e dos produtos, essa dívida foi crescendo, crescendo, crescendo e chegou a quase 300 mil reais. Realmente, um valor muito alto. E a família até questiona, porque o Edgar, como fornecedor, poderia ter conversado, ter explicado, ó, não estou conseguindo te entregar, me dar um prazo, vamos tentar negociar. Isso não aconteceu. Eu, conhecendo o Bruno, igual eu conheço muitos anos, se o Edgar chega e conversa com ele, o Bruno ia falar para ele, Edgar, eu só quero que você me paga. Como você vai me pagar mil reais por mês? Do jeito que você quiser. O Bruno ia resolver isso com ele, na conversa. Não precisava fazer isso. Você acredita que ele fez isso na tentativa de se livrar dessa dívida? Eliminar a dívida, com certeza. Inclusive, essa semana eu tive uma discussão com o Edgar por causa disso. Que ele fornece para você também. Também, cheques que eu peguei dele. Eu peguei, não, acerto, que ele passou para o Bruno. O Bruno passou para mim os cheques assinados por ele, de cliente. Ele mandou os clientes todos assustarem o cheque, para não pagar. E ele estava recebendo esse dinheiro, que eu fiquei sabendo. Então, assim, foi por causa de dinheiro. Foi dinheiro que virou a cabeça dele, fez isso aí e tirou o Bruno de nós. Infelizmente, teve essa morte de uma forma muito cruel, muito covarde também. O Edgar está preso. Esse outro homem, a gente ainda não vai falar o nome, porque não houve uma confirmação por parte do delegado. Como eu disse, isso só vai acontecer amanhã, durante uma coletiva de imprensa. Mas esse outro homem, que seria a pessoa que foi lá e atirou, e depois sai correndo na moto, enfim, vai embora, também está detido. Essas confirmações virão amanhã, durante essa coletiva. A família estava aqui desde cedo, né? Eles receberam essa ligação do delegado muito cedo, dizendo que esses homens estavam presos. Eu estava saindo de casa para levar meu menino para a escola. e ele mandou a mensagem no celular da minha esposa, da Larissa. Aí nós já, a pessoa, tremei, correndo para cá e ficamos esperando ele chegar. Havia uma suspeita por parte de vocês quando se trata de dinheiro, mas quando vocês chegaram aqui, principalmente você, e se depara com uma pessoa que trabalhava com você, que estava dentro da sua loja também, qual a sensação? Nossa, eu fiquei assim, na primeira instante eu queria pular em cima dele, na hora que eu via ele descendo a viatura. Mas Deus sabe o que faz, fiquei surpreso também. Tinha um pouquinho de... mas não podia falar nada. Tive uma discussão com ele ontem, ontem ele fez um pagamento para mim, de alguma parte, muito pouquinho, mas fez. Então, assim, não esperava isso, não. Para mim, podia ter discussão dele com o Bruno e tal, coisa de negócio mesmo, normal, mas chegar a esse ponto, jamais pensei. Se virar a vida de alguém, um pai de uma mocinha, uma menina de 13 anos, viu, Aloare, você tem uma pergunta? Natália, ouvindo ele falando desse caso, eu me lembro que no dia que aconteceu esse fato, eu levantei esse questionamento aqui no Balanço Geral sobre a caminhonete preta. Você lembra, Yuri, quando eu falei aqui? Gente, é estranho, a pessoa não desceu imediatamente. Olha aí, a caminhonete preta saiu lá da empresa, no momento em que o Bruno, olha ali, ele não desceu, ficou dentro do carro. Olha aí, o momento, porque na verdade o correto ali, o correto não, o normal ali seria o quê? Se você percebe alguém que está atirando no outro, você vai tentar se afastar e chamar socorro à polícia, né? Ele parou a caminhonete, ou seja, ele tinha muita certeza de que o alvo era o Bruno e de que ele estava tranquilo ali na caminhonete. Eles também, a família também, achou estranho, Natália? No dia, a caminhonete, que agora a gente sabe desse rapaz que foi preso como suspeito aí de seu mandante, ele parou muito próximo ao local da execução. Isso também estranhou a família? A família achou estranho isso? O Laura está reforçando aquela imagem do momento em que o Bruno leva os tiros ali, é alvejado. A caminhonete, o tempo todo, depois de muito tempo, é que ele desce da caminhonete para tentar prestar um socorro ali e ligar para vocês. Num primeiro momento, vocês desconfiaram do fato dessa caminhonete estar ali parada? Esse rapaz tinha esse hábito de toda vez que ele ia fazer uma entrega, ele ia junto também, porque a entrega é feita por um caminhão. Ele ia junto para acompanhar essa entrega? Como é que era isso? Esse dia, a mercadoria estava na carroceria da caminhonete. Você vê que ele entrou de ré, aí o Bruno falou, deixa eu tirar meu carro para você entrar. Foi duas manobras que ele fez, que o Bruno estava com dois carros na garagem. Tirou um, não deu tempo de tirar o outro para ele ligar e entrar. Mas na hora vocês suspeitaram, assim, a caminhonete ficou parada? Porque até então, até vocês receberem esses vídeos e analisarem... É, eu ainda questionei o Edgar. Edgar, mas você dentro da caminhonete, a caminhonete funcionando, você não foi em cima desse motoqueiro, por quê? E lá eu fiquei em choque na hora. Porque o motoqueiro, depois que atira, ele passa ao lado da caminhonete para ir embora. É bem tranquilo, né? Ele passa bem tranquilo, porque quem fez isso vai sair nessa parada, né? E eu sabia que a caminhonete estava ali, que ele viu ela funcionando. Então, assim, ficou isso. Mas aí na hora lá ele ficou, a polícia chegou, o Edgar ficou lá com a gente. Depois eu vim para a delegacia, eu cheguei, o Edgar estava aqui na delegacia. Prestando apoio. Todo apoio, me ligando. Essa semana ele levou uma mercadoria para mim. Eu conversei com ele, ele falou assim, ó, eu não posso ir, mas vou mandar um funcionário meu ir. Aí eu até falei para a minha esposa, que foi receber a mercadoria, falei, vai lá e tira uma foto para mim desse entregador do Edgar. Só que quem chegou foi o Edgar. E chegou, abraçou ela, chorou com ela. Falou que o Bruno era muito amigo dele, que não sabia o que ia fazer. Ela chegou em casa me falando, falou, ó, eu acho que não foi o Edgar, porque ele chorou muito comigo lá. Frieza total, tratando vocês ali ainda como se fosse uma pessoa preocupada. Um monstro, né? Um lixo de pessoa, um lixo. Um monstro, não dá para entender. Ela ainda falou isso para mim ainda, essa semana agora. Falou, ah, eu acho que o Edgar não foi, não. Falei, é, não sei, né? A polícia vai descobrir. Essa foi a principal pista, inclusive, o Loares, utilizada pela polícia. E essas informações da família, né? De, ó, aquela caminhonete é de um fornecedor, ficou lá o tempo todo, não foi atrás do motoqueiro, porque acaba sendo uma reação ali, né? Não aconselhada, mas é o que a gente acaba fazendo na tentativa de defender um conhecido, enfim. E ele não fez isso. Então, essa foi a pista principal da polícia. Foram atrás e acabaram descobrindo que sim, amanhã, como eu disse, na coletiva de imprensa, o delegado deve dar mais detalhes, né? Do que que levou eles a bater o martelo e dizer realmente foi ele que contratou um atirador. E quem é esse atirador, né? Por que cometeu esse crime? Porque a informação que nós temos, pelo menos até agora, é de que tanto o Edgar, quanto este homem que foi preso, suspeito de ser o atirador, não tinham nenhuma passagem pela polícia, pelo menos não por esse tipo de crime. E o atirador parece ser uma pessoa muito experiente, porque os tiros são certeiros e realmente cumpriu o que ele foi fazer ali, que era matar o Bruno. Com toda a calma, toda a segurança, né? Que ele fez aqui e lá, é um cara que sabe. Ele foi, sabia o que ele ia fazer, né? Sei lá, muito estranho. Um cara que chega daqui e você vê que o Bruno assusta. Assusta, ou conheceu ele, alguma coisa assim, né? Que, opa, eu escutei isso na câmera, ele falou, opa. Então, sei lá, muito... Não sei, nem o que falar mais. A gente consegue imaginar um pouco o que passa na cabeça da família por conhecer esse homem, né? Por ser uma pessoa de dentro ali da loja deles, de convivência, como eles dizem, lanchava lá, chegava, tomava energético, comia salgadinho. Era uma pessoa de dentro ali da loja, de casa, enfim, super conhecido. Eles jamais imaginavam que a história poderia chegar a este fim, Aluares. Obrigado, Natália. E fica aí, gente. No dia, eu levantei isso aqui no Balanço da Feita. Gente, é muito estranho, né? Essa caminhonete, porque chegaram até a ventilar, que era parente levando criança na escola, chegaram... Depois era um fornecedor. E eu ainda comentei no dia. É muito estranho essa caminhonete preta. Saí da casa, vê alguém sendo executado. O motoqueiro, o atirador, atira, mata o Bruno, dá a volta no caminhão, baú que está ali, sobe na moto e passa na lateral da caminhonete. Vê se tem aí um momento... Tem a imagem, Yuri? Do momento em que a moto passa próximo aí, a caminhonete saindo dali, tem aí, o Bruno tirou esse carro branco da garagem, quando ele voltava para tirar o outro carro, foi quando ele foi executado. Aí o motorista do carro preto, da caminhonete preta, sai ali, encosta ali no meio fio e, de certa forma, presenciou. De certa forma, presenciou ali a execução. Ali, parece que ele encosta para ter a certeza de que a pessoa iria matar o Bruno. Olha ali, a imagem fica bem clara. Porque uma pessoa normal, Elias, pelo menos assim, a reação nossa, né? Eu que já fui assaltado, a reação nossa é o quê? Ou você fica imobilizado, paralisado, ou então você acelera e vai embora. Num caso desse ali, ele estava bem um pouco distante do atirador. Se ele estivesse, por exemplo, assustado, ele acelerava, parava na próxima esquina, chamava a polícia, ou então iria seguir esse atirador, né? Iria seguir o atirador, fazer qualquer coisa. Pelo menos é a reação que a gente espera de uma pessoa, né? Então fica aí, ó. Então, realmente, tudo isso leva a crer que foi um crime realmente encomendado. Amanhã, então, a polícia vai conceder uma entrevista coletiva para esclarecer todos os detalhes desse... Olha aí, ó. Olha a imagem. Olha aí, ó. Olha o motoqueiro. O motoqueiro deu a volta ali, né? Subiu na moto e passou na lateral ali, ao lado. Olha aí, ó. O motoqueiro fugindo ali do local do crime. E aí, a gente fica essa história toda que amanhã a gente vai acompanhar mais detalhes desse caso. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação. Dá um abraço aí na família, né? Não vai trazer o Bruno de volta, mas pelo menos a prisão dos suspeitos já ameniza um pouco a dor e tira aquela dúvida do que está por trás desse crime aí. E aí, ó.